A gente ficou feliz a rezar Papai Noel, vê se você tem a felicidade a você me dar A gente ficou feliz a rezar Eu sempre pensava que a gente que estava tendo a ser feliz em suas vidas Como todos os tipos de férias A gente que estava tendo a rezar A dia de Ibrador, Santa Claus He prefers to ignore or have illnesses no more And he's caring less and less Anoiteceu O sino geme A gente ficou Feliz Ano Papai do rei